Avançar, conseguir manter um pouquinho mais do controle do relógio, o ataque do Falcons, para poder correr um pouquinho melhor com a bola, passar um pouquinho melhor e conseguir fazer essa pontuação. Muito bem, vamos então agora para o momento esperado aqui nesse intervalo. Vamos para a apresentação das Tier Leaders da Rio Football Academy. O que é o que é o que é o que é? 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 When a little like this And twist And twist My first kiss When a little like this And twist Muito bem, essa foi a apresentação Para nós, Team Leaders Da Rio Vamos lá, quero uma salva de palmas Meus parabéns, foi bem legal Para você que está acompanhando a gente na live stream A gente vai ver um rápido intervalinho